Música Debate Orçamento Geral do Estado, o caralho da urgência, Lafout Biban, deputado Cira, atual a fiscalização. E a discussão Orçamento Geral do Estado, Lauren da Huluk faz a generalidade, deputado bancada Fratellino PLP, e a Parlamento Nacional crítica a iniciativa-governo, com a discussão Orçamento Geral do Estado, o tipo de urgência, também a Fout Biban, a fiscalizar orçamento no programa Cira-NB, mas a lei número 1, para a sexta primeira, com a proposta OGE de Nangriudoron-Ressin-Rat. O de lei não entende de dia razão fundamental, se o OGE 2024 não é impacto no crescimento econômico. Ligado ao programa OGE 2024, o governo pretende aturá-lo 80 programas a nível subprogramas e a total 556, enquanto a nível atividades e a total Ramutuk 2.677. No NEM, também programas, subprogramas, no atividades BARAC, roteta o orçamento Ramutuk 2.237.6 milhões de dólares. OGE mais debate o caráter urgência, impede a mi deputado Cira aturá-lo fiscalização prévia. A tobele entende de dia conteúdo o OGE 2024. Infelizmente, a proposta ainda nem mais o caráter urgência, nebe, la fobiba, a mi deputado Cira, o de discute, no analisa, o cuidado, o de bela finaliza, o de decisão, nebe, mas prudente, liu-liu, prudente, ba, interesse povo timor-leste, neam. Tema geral, o se proposta OGE 2024, nebe apresenta, governo, minha prioridade, Cira, mas atuacbi, futuro nação, nação união, liu-russe investe em setor nebe produtivo liu. Nebe alinhamos a visão ida, atubele desenvolve economia nação união. Deputado do Partido Conto, Luís Roberto Ateten, pedido urgência, refere a tofora resposta imediata ba, necessidade de povo união. Antes, né, vice-ministro, assunto parlamentar Ateten, pedido carácter urgência ba, e a parlamentar nasional, que o deprede, já o ursoamento do décimo, e a tinang-rindo-rindo-rindo-rindo-rindo-rindo-rindo-rindo-rindo. Jorniko Vicente, Jamin Dos Santos, ZMN.